Essa é de lascar! Arrastão da maldade no cruzeiro velho. Os caras acabaram com uma praça na quadra 3. Placas, lixeiras e equipamento de ginástica foram destruídos. A polícia já investigou o cacho. E a reportagem é de Maíra Guedes. As fotos revelam uma verdadeira falta de respeito. Placas de endereços arrancadas, lixeiras destruídas e uma academia comunitária depredada. Segundo moradores, esse arrastão de vandalismo aconteceu em uma única noite. Este equipamento de ginástica chegou a ser arrancado do chão e foi encontrado a alguns metros de distância de onde estava instalado. O aparelho que foi arrancado e aparece nas imagens ficava bem aqui onde agora existe apenas um buraco no chão. Mas a ação de depredação não termina por aqui. Os vândalos vieram até este outro equipamento e arrancaram todas as peças que ficavam nas extremidades e usadas para praticar esporte. Segundo a administração da cidade, este ponto de encontro comunitário foi o mais prejudicado do cruzeiro. Ele estava em funcionamento há apenas 3 dias. Isso muito nos superende, a quem interessa essa depredação, né? Porque isso é dinheiro, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é nosso. São impostos que nós pagamos e que é revestido para a comunidade. Esta mulher mora no Cruzeiro há 45 anos e usava o espaço que fica na frente da casa dela. Andréia foi uma das primeiras pessoas a perceber que o lugar havia sido alvo de vândalos. Fui levar meu cachorro para passear e quando eu estava passando eu vi o aparelho jogado, né? E eu já falei, nossa, arrancaram o aparelho, que triste. E aí chamei meu pai para carregar comigo para minha casa e entrei em contato com a administração. Já a dona Marlene nem desconfiou que os equipamentos tinham sido destruídos. Como o espaço foi aberto ao público há menos de uma semana, a aposentada acreditou que ainda estava em obras. E ficou decepcionada ao saber que a academia havia sido depredada. É um anjo de ação, isso tem que tomar providência, né? Não pode deixar, porque isso aqui é uma coisa muito boa. Quem mora no Cruzeiro está impressionado com o que aconteceu. Falta de respeito, mas falta de cabeça dos miliantes, né? É terrível, não tem consciência que está estragando o que está feito, vai ter que refazer novos gastos. Poxa, muito desagradável. A administração regional registrou ocorrência na delegacia da cidade. Agora, todos esperam que os responsáveis pelo arrastão de vandalismo sejam encontrados. Que sejam punidos quem fez isso, né? É o mínimo que a gente espera, né? Para a gente... Isso não pode estar acontecendo, isso não pode, não tem justificativa. Né? Vandalismo, propositadamente, isso não tem explicação. Acreditamos que a terceira DP está investigando esse caso e, possivelmente, encontrará as pessoas que destruíram esses equipamentos. Um, dois, três. Três dias apenas instalados esses equipamentos. Aliás, um projeto muito bacana dessas academias, né? Pequenas academias espalhadas por todo o Distrito Federal. E essa no Cruzeiro, em apenas três dias, os caras chegaram e destruíram boa parte dos equipamentos. Mostra aí, Magrão, mostra aí. Vai entender a cabeça desses caras. Vai entender. Quem é que ganha com isso? Né? Eu quero... Mostra as imagens da destruição. Tira estranho aí, tira aí, tira aí, tira estranho. Isso aí, mostra aí isso, a destruição. Mostra. Quando você achar a destruição, por favor, mostra a destruição, tá? Parte desses equipamentos completamente destruídos em apenas três dias. O que nós estamos chamando de arrastão da maldade lá no Cruzeiro. Quem é que ganha com isso? Qual o interesse de fazer isso? Nós que vamos pagar tudo de novo, como disse aquela senhora. Mas mais do que a gente tá pagando, é um bem pra todos nós. E repito, um projeto bacana. Bacana, bacana, pra fazer com que as pessoas possam se exercitar, se mexer um pouco, sair um pouco da frente da televisão. E aí, uma dessa, em três dias, é realmente caso de polícia. E a delegacia do Cruzeiro tá informando que uma equipe de plantão compareceu ao local do crime. E a perícia foi feita. O balanço acontece.